Você me pergunta por que estou assim Os olhos choram, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o seu Tô nesse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou dar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de honrar A gente se diga sem mudar E é por ti no meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fiquei só pro coração Que vejo o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o seu Todo esse tempo sem perceber